Olá minha Paraíba, minha João Pessoa, meu Brasil, boa noite, a paz do Senhor a todos, Deus abençoe sua vida, Deus te fortaleça, Deus te guarde a cada instante, a cada minuto, segundo, nós estamos aqui mais uma vez para glorificar a beleza da santidade desse Deus que é digno de todo mundo, boa noite missionária Nicole, boa noite Nicolas, boa noite irmã Socorro, boa noite, a paz do Senhor a todos vocês, que Deus possa abençoar vocês, possa guardar e possa fortalecer a sua vida, boa noite Daniele Dantas, boa noite a Erika Luna, boa noite Deus continue te dando graça, minha aliança Bebeca, veja onde eu deixei por favor, vê se você consegue achar ela por aí, que Deus continue dando graça e abençoando a sua vida, a sua casa a cada instante, a cada minuto, segundo, e nós estamos aqui para glorificar e exaltar a beleza da santidade desse Deus que é digno de toda honra, glória, poder e majestade, venha chegando, venha chegando, a Pentecostal da fé já está aberta, a Pentecostal da fé online já está aberta para a minha vida e tua vida, né? para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida, que Deus continue nos ajudando, nos fortalecendo a cada dia, a cada instante, a cada segundo, né? estou aqui para agradecer ao céu, estou aqui para agradecer a Deus pela nossa vida, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado sobre as nações, que o Senhor possa acampar os anjos ao nosso redor, que o Senhor possa ser glorificado através da minha e através da sua vida, amém? e por isso nós estamos esperando o povo chegar para que a gente possa aqui exaltar a beleza da santidade desse Deus, está aqui com a gente também já o povo do Instagram, já acabaram de chegar aqui o povo do Instagram, já acabaram de chegar aqui o povo do Facebook, já acabaram de chegar aqui o povo todo, que Deus continue te dando graça e a gente vai glorificar a Deus, vamos orar, nós vamos exaltar a beleza da santidade desse Deus, deixa eu mandar um abraço para a família em Portugal, né? família em Portugal, eu não sabia que o povo em Portugal estava ligado em Pastor Clóvis aqui, nos nossos cultos online para a glória de Deus, eu não sabia, mas graças a Deus, viu, Nicolas? eu descobri hoje que muita gente de Portugal está aqui com a gente para a glória de Deus, que o nome do Senhor seja glorificado e seja exaltado, o Márcio Santos, a Carol está aí com a gente, a Jocely, vamos entrando, já vamos chegando, já vamos entrando, vamos entrando e chegando, a Renatinha está aqui, o Marcelo está aqui, a Márcia está aqui, o Aldo está aqui com a gente, a Jocelyne também está aqui para a glória de Deus, então tu já vai chegando aí, já vamos glorificando a Deus, na beleza da santidade dele, vou esperar você chegar, já tem uns dois minutos, para orar, iniciando este grande culto, que é na minha casa e na tua casa, e eu quero te dizer uma coisa, que esse culto não vai mais encerrar, muita gente, ligando para mim, Pastor Clóvis, me ajude, Pastor Clóvis, olha, tem pessoas que me disseram coisas que eu fiquei, meu Deus do céu, me ajude, olha, Pastor, eu vou ser bem sincero com o Senhor, depois que eu aceitei a Jesus, eu vou ser sincero com o Senhor, crente de verdade mesmo, Pastor Clóvis, eu só achei, eu estou sendo agora, e até na minha igreja, a qual eu congrego, chegou ela, chegou a Ceicinha, Pai do Senhor Ceixa, a Pai do Senhor Ceicinha, amém, quem é que está aqui na Family Life da sua família assistindo, que você está longe dela, diga aí o nome, quem está aqui comigo é Irmã Delma, ah, é com você, um abraço Irmã Delma, Deus abençoe, amém, quem está mais aí, Fernando, um abraço, querido, quem mais, quem mais, amém, irmão Beto, e sua irmã que está aqui comigo na Family Life, como é o nome dela, a Vera, a Vera está aqui com a gente, quem mais, a Vera Maria José está aqui, e a Zilma, Deus abençoe para a Vera Maria José, e aqui hoje ela chamou, ela foi jantar, ai, que saudade que alguém me convide para jantar, aí ela foi jantar na casa de alguém, e está todo mundo lá agora, para a glória de Deus, assistindo o curso, um pirão de caranguejo, é verdade, um pirão de caranguejo, faz tempo que eu não como caranguejo, viu, vou ser bem sincero para a senhora, faz tempo, eu ia comer ontem, mas tive uma raiva, não comi mais, mas faz tempo, viu, Deus abençoe sua vida, Deus te fortaleça, te guarde, vamos estar aqui com a gente, minha verinha, em nome de Jesus, amém, gente, faz tempo que eu não como caranguejo, viu, vamos lá, o Miguel acabou de chegar, também a Michelle acabou de chegar, para a glória de Deus, que Deus continue abençoando, a Daiane Carvalho está com a gente, e vamos orar, falta ainda um minuto, é pastor, falta um minuto, o pessoal está chegando, a Jociele, vamos chegando, a Sandinha de William, a Jace já chegou aí também, já está o William, já está aí também, a Regina Lopes, já acabou de chegar também, então vamos, vamos Aniele, vamos Antony, eu não sei onde deixei minha linha, se eu estava limpando, mas eu estou aqui, mas, meu Deus, sabe de todas as coisas, o pastor Roberto está aqui com a gente, a Ana Paula, o Aldo, o Santos está com a gente, a Adriana, o Aleixo também, Bloquear é de Leuzaléu, daqui ela correu para ali, Mayara em Beloni, Deus abençoe Mayara, Deus abençoe o pessoal de Portugal, Deus abençoe o pessoal da França, eu quero pedir adeus a todas as pessoas que estão me ajudando a levantar as 250 cestas básicas para a glória de Deus, coisa do céu, nós vamos levantar as 250 cestas básicas para a glória de Deus, quero agradecer a todos que estão ajudando, que vão ajudar, e essa nossa campanha vai até o sábado de manhã, porque no sábado à tarde, eu vou, meu amor, obrigado, porque no sábado à tarde, eu vou comprar a cesta básica, e no domingo você vai ver a Familiife, a Familiife vai assistir, eu entregando a cesta básica, já tem o endereço de muitas pessoas, que nos conectou, muitas pessoas que estão passando necessidade, tem pessoas da Pentecostal da Fé também, que eu vou ajudar, as pessoas mais carentes da nossa igreja, eu vou ajudar, há muita gente também, que já conectou, já ligou, tem pessoas que ligaram para mim, para o meu telefone, pastor, eu não sou daí de João Pessoa, mas também estou necessitada, eu não posso mandar a cesta básica, mas prometi também, depois que a gente arrecadar, mandar uma oferta para essa pessoa, comprar uma cesta básica, para ela lá onde ela está, a pessoa me ligou, chorando, pastor, eu não posso, foi Bebeca, eu não posso ajudar, porque eu não estou aí, eu não tenho condição, porque também estou passando, por uma situação difícil, eu e Bebeca, atendendo as ligações, atendendo o pessoal, indicando como a pessoa fazer, e nós nos deparemos, nos deparamos, com essa, essa grande, essa grande, esse grande sofrimento, dessa moça, que também não mora aqui em João Pessoa, mas eu prometi para ela, que no sábado, a gente vai arrecadar tudo, e vamos comprar no domingo, as cestas básicas, para a glória de Deus, e uma irmã já ligou para mim, já me deu, também uma nova atitude, pastor, compra tudo em pacote, compra tudo fechado, vai para um lugar aberto, compra as sacolas, monta as cestas básicas, sai mais barato, e aí doutora Josiana, a gente vai fazer, e eu quando, são duas coisas que alegram a minha alma, primeiro é fazer a obra, se alguém me chamar, para fazer a obra de Deus, o meu coração, e a minha, o meu coração, e a minha alma, ela se alegra, em fazer a obra de Deus, seja o que for, e segundo é ajudar o próximo, isso aí eu tenho o maior carinho, e de tanto receber ligações hoje, de pessoas, pastor, eu estou passando fome, estou passando necessidade, pastor, eu estou, tem uma pessoa da nossa família, né socorro, que também ligou, passando necessidade, também uma pessoa da nossa família, aí foi juntando uma coisa com a outra, aí quando eu recebi, uma ligação de uma pessoa, chorando, eu não tenho nada, para dar aos meus filhos, eu não tenho nada, meu marido está em casa, quatro meses desempregado, eu não tenho nada, me ajude, eu digo, irmã, a sua atitude agora, acelerou meu coração, e a gente vai te ajudar, e eu vou lhe ajudar, e o nome do Senhor, vai ser glorificado, através da sua vida, e Deus vai fazer coisa grande, e coisa maravilhosa, e a gente vai fazer, por hoje, ela tem o que comer, eu te garanto, eu já garanto a vocês, que por hoje, e por hoje e amanhã, ela tem o que comer, para a glória de Deus, irmãzinha, ligou a perreada, como eu mostrei para você, ela disse, me dê 50 reais, pastor, para me comprar umas coisinhas, pelo amor de Deus, aí eu fui, pedi a conta dela, mandei 50 reais para ela, e por hoje e amanhã, ela tem o que comer, e quando for no domingo, ela, eu vou organizar, para entregar essa cesta básica, tá bom? Queridos, e também, você que mora aqui, nas proximidades, você que mora aqui pertinho da gente, Otalaia, que sempre ajuda, Otalaia é benção na minha vida, está aqui com a gente, você que mora aqui perto, pastor, eu estou aqui pertinho, amanhã, eu estou na igreja, de 1 às 5, de 1 hora da tarde, eu vou para a igreja, com a equipe, pouquíssimas pessoas, por causa da aglomeração, né? Por causa da aglomeração, aí eu vou, tá? Pelo menos, com as 6 pessoas, ou brevas da nossa igreja, nós vamos passar, de 1 da tarde, até as 5 da tarde, lá na igreja, arrecadando alimento, tá bom? Então, você, que tem em casa, pastor, eu não tenho dinheiro, para fazer um depósito, na conta da igreja, para abençoar, a igreja, então assim, a igreja vai pegar dízimo, vai pegar oferta, vai pegar tudo, e nós vamos abençoar o povo, para a glória de Deus, então, pastor, eu queria ir lá na igreja, eu não tenho conta, eu não tenho como depositar, eu queria ir lá na igreja, deixar minha oferta, e deixar também, o meu quilo de alimento, beleza, vai estar eu, vai estar o Flávio, vai estar a Camila, vai estar a Aniele, vai estar o Antônio, vai estar o pastor Clóvis, e Nicole, nós 6 vamos estar lá, a gente vai estar lá na igreja, e o nome de Jesus, vai ser glorificado, e a gente vai te receber, com todos os cuidados, mas a gente vai te receber, receber a tua alimentação, erguer as mãos, orar por você, e abençoar a sua vida, então amanhã, de 1 às 5, eu estou na igreja, eu, minha filha, o casal Antônio e Aniele, o casal Flávio e Camila, estaremos lá, com a abençoar a sua vida, tá bom? Então, vamos embora começar, minha gente, a abençoar, Déia Mendes, um abraço, Deus abençoe, o Miguel, a Michele também, Deus abençoe, e vamos começar, iniciando, orando, porque tem muita coisa boa, para a tua vida hoje, tem muita coisa boa, tem um cartaz da igreja, tem um cartaz aí, muito grande, atenção minha família, ação social, precisamos de você, para mais uma grande batalha, tá bom? E nós vamos levantar, as 256 da básica, e vamos ajudar as famílias, e ainda vai sobrar, para a gente ajudar, a mais pessoas, então a ação social, ela não vai parar, ela não parou, e eu estava dizendo, Deus, como que eu faço? Então a ação social, não é café da manhã, não é nada, mas a gente vai levar, a cesta básica para as pessoas, e também, obrigado, e também nós vamos, é, saber quem é que está precisando, e você que está precisando, de uma cesta básica, por favor, em nome de Jesus, eu te peço, eu sei que, eu sei que eu não vou ter condição, de abraçar a Paraíba, sozinho, eu sei que eu não vou, ter essa condição, mas que você está aí, sem nada, dentro da sua casa, pastor, eu não tenho nada na minha casa, nem água para me beber, ó querido, eu faço questão, de eu mesmo levar, para a tua cesta básica, eu faço questão, de eu mesmo ir aí, tá bom, que eu tenho um amor, muito grande, né Beca, a gente já está no comando, eu e minha filha, socorro não, que tem um filho dela, para tomar conta, pequeno e a casa, mas eu e minha filha, a gente vai cair em campo, eu e minha filha, nós vamos, entrar em campo, como os funcionários, daqui de casa, estão todos, em quarentena, aí a gente não pode, aglomerar de pessoas, mas a gente vai fazer a obra, sem nome de Jesus, tá certo, Nicholas, porque ele está estudando, prova para ser sargento, do exército, não pode estar comigo, vinte e quatro horas, mas Bebeca, está de folga, e diz, pai, eu vou com o senhor, e a gente vai mandar a brasa, e a gente vai mandar a brasa, em nome de Jesus, amém, vamos orar, iniciando esse grande trabalho, amém, 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 ó Bebeca, o pessoal dizendo aí, que você já tem cara, de quem faz a obra, amém queridos, vamos orar, vamos orar, e vamos orar, amado Deus, querido Pai, debaixo do teu sangue, da tua graça, livrando de todo o mal, porque tu és fiel, príncipe da paz, amigo por excelência, recebe como cheiro suave, a tuas daria na nossa vida, para que teu nome seja glorificado, e exaltado, pai, entra com a gente na Familar, nos abençoe, nos proteja, eu já quero te agradecer, as pessoas, que já estão se, se preparando, e as pessoas, que já abençoaram, pai, para nós levantarmos, as duzentas e cinquenta, cesta básica, eu quero, eu quero abençoar, neste momento, as finanças desta mulher, as finanças deste homem, eu quero abençoar, neste momento, a casa dessa mulher, a casa deste homem, que teu nome seja glorificado, exaltado sobre as nações, eu quero abençoar, essa família, eu quero abençoar a empresa, eu quero abençoar o trabalho, que nunca, cada pessoa, que vai abençoar, essas famílias, que estão passando necessidade, cada pessoa, que vai abençoar, junto comigo, essas famílias, que cada cesta básica, que eu entregar, lembre desse patrocinador, lembre dessa patrocinadora, e abra o céu para ela, e o céu para ele, em nome de Jesus, amém, amém, queridos, vamos começar a cantar o zino da água, por isso que eu disse a você, que eu só estou a estar, a noite agora, porque durante o dia, a gente está resolvendo umas coisas, a gente está fazendo outras, e agora a gente, agora que a gente vai cair em campo mesmo, para abençoar, os nossos irmãos, mais necessitados, tá bom, e eu tenho certeza, que você vai me ajudar, vamos cantar, Maria de Socorro, 235 da Arpa Cristã, 526, pronto, 526, pronto, o que foi que pediu, deixa eu ver aqui o nome do rapaz, que pediu 526, vamos cantar, né, é a Lucélia, a Lucélia pediu 526, então a gente vai cantar o 526, vamos cantar e glorificar, e exaltar a beleza da santidade desse Deus, no hino 526 da Arpa Cristã, você é o meu convidado especial, para estar junto comigo agora, cantando, glorificando, você que já chegou, glória a Deus, você que não chegou ainda, que chegue, aleluia, para a glória do nome do Senhor, que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua casa, abençoar a tua família, e grandes coisas fará o Senhor comigo, 526, é isso, vamos cantar, 526, Senhor, 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 meu Deus, quanto eu maravilhado, com tempo à tua, nessa criação, 526, 526, vou chegar ao ritmo, a tua perfeição, então minha alma, então minha alma, canta-te Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, cante, então minha alma, canta-te Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, quantas estrelas estão em distante, 526, 526, cante, cante, sim meu rei, aleluia, sim, então minha alma, então minha alma, canta-te Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, então minha alma, grandioso és tu, grandioso és tu, olha as florestas, ao ver que tu, pronta-se cada vez, o leio tão cruento, do teu filho Jesus, então minha alma, canta, quão grande és tu, Jesus, então minha alma, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, e quando eu penso, que tu não for da áudio, eu te amarei, por amor divino, meu coração, sim meu Deus, 526, sim meu rei, então minha alma, sim, a ti Senhor, então minha alma, grandioso és tu, grandioso és tu, e quando eu penso, sim, a ti Senhor, eu te amarei, glória, sim, o que eu penso, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, sim meu Deus, sim, a tua ação, a paz se contempla, então minha alma, grandioso és tu, grandioso és tu, então minha alma, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, aleluia, vamos cantar o 525, da Arpa Cristã, nossa missionária, Lenice, Doda, Presbítero Rufino, Tiago Brito Valesca, Gesé e Acate, Gesé e Acate, vamos já ir cantando, glorificando, compartilhando, dizendo que ele é bom, que ele é maravilhoso, cabendo dignidade dele dura para todos, sempre, porque ele é fiel, e nós sabemos que o nosso Deus é fiel, acima de todas as coisas, né, vamos lá, o 525, 525, vamos cantar, vamos glorificar, vamos glorificar, vamos glorificar, vamos glorificar, aleluia, sabe porquê, porque ainda antes que houvesse dia, ele é, não há, a fé que traz a vitória, a fé traz a vitória, a minha fé e a tua fé, vai trazer a vitória, descansa teu coração, a minha fé, e a tua fé, vai trazer essa vitória aí, aleluia, a minha fé, a minha fé, a minha fé, aleluia, e a tua fé, vai trazer a minha vitória, e a tua fé, a tua vitória, amém, você crê, vamos cantar, já refugia a glória eterna, de Jesus o reino dos reis, breve os reinos deste mundo, seguirão em suas leis, o sinal da sua vida, já se mostra cada vez, vencendo, um beijo, 525, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória a Jesus, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus, o clarim que chama as frentes, a batalha já soou, do seu povo, multidão já conquistou, o inimigo em retirada, seu furor já demonstrou, vencendo, vem Jesus, glória, 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 aleluia, glória, glória, aleluia, glória, vencendo o bem Jesus, e que glória, refugente, descerá, e as nações, de reis da terra, Com poder governará Se em paz e sanidade Toda a terra recherá Vencendo o bem Jesus Cante! Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia E aleluia, bora já! Glória, glória, aleluia Vencendo o bem Jesus O nome de reitorizado As grações irá julgar Todos grandes e pequenos O juizão de caral E os remidos triunfantes Lá no céu irão cantar Venceu o rei Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o bem Jesus Amado, você me pediu O quinhentos e setenta e oito Eu sei só o corinca, vem Sossega Eu prometo a você que a gente vai cantar esse hino Tá bom, querido? Você me pediu o quinhentos e setenta e oito Mas deixa eu cantar pra você o quinhentos e setenta e sete Em nome de Jesus Vamos adorar Bora, bora, bora Williams Bora, Sandrinha de Williams Adorar e exaltar A beleza da santidade desse Deus Que é digno de toda honra, toda glória Todo poder e toda majestade Em fervente oração Vem o teu coração Na presença de Deus derramar Mas só podes fluir O que estás a pedir Quando tudo deixares no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controla Só então há de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares no altar Maravilha, Senhor Te fará o Senhor Atendendo oração Que acertar Seu imenso poder Te fará socorrer Quando tudo deixares no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser E todo o teu ser Ele controla Só então há de ver Que o Senhor O Senhor A nação de Bicônia Quando tudo deixares no altar Se orares, porém Sem o teu coração Sem o teu coração Tem a paz Que o Senhor Pode dar Foi por Deus Foi por Deus Foi por Deus Não sentido Que o teu ser Ele controlado Só então há de ver Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixares Deixares Bem forte Lindo o coral Lindo o coral Lindo o coral Bem bonito Quando tudo Quando tudo 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 Mas vamos de novo Lindo o coral Bem bonito Lindo o coral Só então há de ver Que o Senhor Que o Senhor Tem poder Quando tudo Tudo Sai E soltar Você conseguiu entender, não? A Zélia Moreira conseguiu entender, Zélinha? Conseguiu, Esmeralvina? Conseguiu? Quero mandar um abraço pra Marta Que tá aí com a gente, né? Deus abençoe A Lenícia, a Rose tá aí com a gente A Rosa, a Zorgal Um abraço, Rosinha Deus abençoe seu coração, tá bom? E continue te abençoando Te fortalecendo Em nome de Jesus Você conseguiu entender Que nós temos que deixar tudo no altar Tudo o que, pastor? Ansiedade Você tá muito ansiosa Você tá muito ansioso Aleluia Você tá muito pensativo Muito pensativa Amém? E agora nós vamos Aleluia Louvar e bendizer a Deus Com o hino de número 60 Amém? Abra sua Bíblia no hino de número 60 Aleluia E vamos cantar E glorificar A beleza da santidade desse Deus Que é lindo Daqui a pouco nós temos o clamor Missionária Cássia A Sandrinha tá dizendo Eu já compartilhei, viu? Pastor Clóvis Muito obrigado Deus abençoe sua vida Sandrinha Em nome de Jesus Que o nome dele Que o nome dele seja glorificado Através da sua vida Que o Senhor possa Que o Senhor possa Que o Senhor possa Fazer O milagre acontecer Tá bom? Eu quero agora convidar Você pra cantar o hino Aleluia O hino de número O hino de número 60 Eu e você Eu e você Você e eu cantando O hino de número Aleluia 60 para a glória de Deus Vinde e cantai Entoai louvores a Jesus Que para a nossa salvação Morreu na amada cruz Seu sangue derramou De tudo me lavou Mais salvo do que a neve me tornou O sangue de Jesus Me lavou Me lavou O sangue de Jesus Me lavou Me lavou Alegre cantarei Louvores ao meu rei Ao meu Senhor Jesus Que me salvou Como? Tem alguma coisa errada aqui Calma aí Tem alguma coisa... Pera aí Tem alguma coisa errada no recinto Vinde e cantai Entoai louvores a Jesus 60 Nossa salvação Morreu na amada cruz Seu sangue derramou De tudo me lavou Mais salvo do que a neve me tornou O sangue de Jesus Me lavou Me lavou Me lavou O sangue de Jesus Me lavou Me lavou Me lavou Alegre cantarei Louvores ao meu rei Ao meu Senhor Jesus Que me salvou Vinde e cantarei Louvores ao meu rei Ao meu Senhor Jesus Louvores ao meu rei Louvores ao meu rei Irmãos Eu quero já pedir a você Em nome de Jesus Que já comece A compartilhar Amém? Você quer ver uma coisa? Você olha aí Quantas pessoas tem aí Na tua telinha Lá em cima Ao lado do ao vivo E começa a compartilhar E depois você dá uma olhadinha De quantas pessoas Chegam Aleluia Pra ficar com a gente Pra estar conosco Aleluia Que Deus possa nos abençoar Possa nos guardar Nos proteger A cada dia E a cada instante Amém? Olha aí Quantas pessoas Diato Gilvão Recebeu meu recado Em nome de Jesus O Reginaldo A Valéria A Valéria é uma bênção Nos encontramos nos Estados Unidos Né Valéria? E até hoje Somos bênção Valéria Hoje é minha ovelha Por a glória de Deus Deus abençoe Vamos compartilhar Todo mundo aí agora E um só coral Vamos compartilhar Enquanto eu estou aqui Falando com você Eu tenho ali ainda Uns dois minutinhos Pra gente falar aqui Eu pedi pra você Compartilhar aí o pessoal Pra que a gente possa Glorificar o nome do Senhor Pra que a gente possa Exaltar a beleza Da santidade dele E nós vamos clamar Pastor Clóvis Nós vamos clamar hoje E por quê? Hoje eu quero convidar você Pra gente clamar Pelo nosso Brasil E você que está em Portugal Clamar pro Portugal Você que está aí Que vai me receber Né? Amém, Nicolas Que eu vou com o Nicolas A gente vai fazer Quatro dias aí Em Portugal Para a glória de Deus E Deus vai Portugal não Perdão É... No Uruguai Desculpa Pessoal do Uruguai aí Dizendo Pastor Clóvis Eu já estou esperando Pelo Senhor Quando terminar Essa pandemia Nós queremos fazer O grande culto aqui De avivamento Eu vou aí com toda a família Pra ir, tá bom? A gente vai com toda a família Aí pra Uruguai Nós também Nós também fomos convidados Pra Angola Pessoal de Angola aí Para a glória de Deus Ligando Pastor Clóvis Nosso pastor quer fazer Com o Senhor aí O pastor quer fazer Com o Senhor A grande A grande É... Reinauguração da igreja Quando passar tudo isso E todo mundo aqui na Angola Ele ama O pessoal Dá lugar pro Senhor aqui Diz que quando o Senhor Vim pra cá Que começar a cantar Jesus Cavaleiro do céu Pessoal aí em Angola Diz que quando a gente Começar a cantar Aumenta, aumenta o volume Pessoal de Angola Diz que o pastor Clóvis É bem Mas eu sou cheio Não é porque Eu sou cheio Eu gosto de machar Profetizar, dar lugar E vai se que é cheio É cheio Imagina a gente na Angola Com os nossos irmãos angolando As baterias Tudo ligadas Amigos Jesus Cavaleiro do céu Nunca perde a peleja No campo de batalha A meu Jesus Cavaleiro do céu Nunca perde a peleja No campo de batalha Ele venceu Ele venceu A serpente perigosa E as nações Anviu o seu grande poder Mas de toda honra A Jesus O Nazareno Meu Deus Toda glória Ao írio dos vales A estrela da manhã Ele é o rei dos reis A estrela da manhã Um abraço Os irmãos angolando A meu Jesus Tá perdido Tá desligado Jesus Tá desligado o homem Tá só estudando A mente tá fraca Um abraço aí E os meus amigos E os meus amigos angolando Está chegando Com força Ontem eu dei lugar Aqui em casa Com força Eu tava escutando O santo Que vai ser uma peça Que eu vou fazer Depois da entrada Da igreja E eu dei no lugar Com força Eu também Lugar com força Mas vamos lá Miguel Vamos dar lugar Agora no clamor Pastor E esse clamor Agora é pelo nosso Presidente da República Amém Independente de alguém Gostar do presidente Eu não falo de política Todo mundo sabe Mas independente De alguém gostar Do presidente Ou não Tem que aceitar Que o homem Tá na cadeira E nós temos que orar Por ele Temos que orar Por ele E acabou Mas eu não gosto dele Problema de quem não gosta Mas tem que aceitar Ele na cadeira Meu irmão É ele que dá Imagine eu Dizendo uma palavra Aleluia O profeta Pastor Clóvis Diferente É uma coisa O profeta Clóvis Bernardo É uma coisa Se o profeta Clóvis Bernardo De Lima Disser uma palavra Você pode assinar Embaixo Agora se eu Clóvis Disser uma palavra Se eu disser Qualquer coisa Desliga a televisão Pronto Quem é que vai Acatar comigo Mas o presidente Da República Ele é uma Autoridade máxima No nosso Brasil E exige Todo o respeito Meu irmão Se eu não respeitar O presidente Do meu país Como é que eu vou Respeitar A Deus no céu Quando eu chegar Me diga aí Se eu Mas Votou nele Não sei Não queira saber Temos que orar Temos que orar Pelo nosso Presidente Porque ele é o Cabeça Humanamente falando Do Brasil E eu tenho orado Por ele Toda sua comitiva E nós agora Vamos orar também Pelo nosso país Vamos orar Pelo nosso país Vamos orar Pelo presidente Independente Quem fosse Bolsonaro Se fosse Lula Se fosse Dilma Se fosse Haddad Seja quem fosse Eu ia orar agora Porque eu quero Meu alvo É abençoar o Brasil O meu alvo É o Brasil Ser Abençoado O meu alvo É a gente ter A notícia Aleluia Que umbra Hoje eu vi um apresentador Fazendo uma gracinha Terrível E ele perdeu Uma popularidade Desgramada Ele hoje chegou Hoje eu vi um apresentador Aliás um não Eu vi meus quatro Os quatro apresentadores Fazendo essa palhaçada Ele chegou e disse Eu tenho uma notícia Para lhe dizer O coronavírus acabou Pai da mentira É o diabo irmão Se não acabou Eu não posso dizer Que acabou Eu não posso brincar Com quem está No leito de hospital Não posso Achei uma palhaçada Eu achei uma falta De respeito Para quem está Cometido com o vírus Eu achei uma falta De respeito Para o telespectador Que fica Ansioso De ouvir uma palavra De conforto Uma palavra de ânimo Uma palavra de superação Eu fiquei Assim Para mim Eu como cidadão Democrata Eu sou cidadão Democrata Eu tenho Eu tenho Eu tenho uma expressão Para poder falar Não é? Eu tenho expressão Para falar Então eu falo o que eu achar De direito Eu só não vou denigrir Aqui a imagem de ninguém Porque eu não estou citando o nome Mas eu achei uma palhaçada Desses quatro Quatro apresentadores Que eu vi Fazendo essa palhaçada Eu tenho uma notícia Para dizer agora Uma bombástica O coronavírus acabou Aí ele disse Mentira Primeiro de abril Eu achei uma palhaçada Uma falta de estudo Uma falta acadêmica Por sinal Por sinal É por isso que nós olhamos Olhamos Muitos apresentadores De televisão Eu já fui apresentador De televisão E sei muito bem O que é isso Eu já fui Eu já tive programa A palavra correta Eu já tive programas Em televisão Hoje tem um programa de rádio Eu trabalho na rede De comunicação E eu sei o que é isso Mas eu achei uma palhaçada Alguém hoje Levantar a mão E dizer que tinha Uma notícia bombástica Para dizer O coronavírus acabou E depois ele dizer Que era mentira Porque era primeiro de abril Então ele brincou Com os sentimentos Das famílias Que estavam Que estão Aliás não estavam Eles estão esperando Uma notícia Uma notícia Que alivie seu coração Como eu venho para cá Te trazer uma notícia do céu Para aliviar sua alma Seu coração Para que o nome Do seu seja glorificado Na tua vida Então eu pego Essa rede de comunicação Para te fazer o bem E esses quatro apresentadores Pegaram a rede de comunicação Para brincar com o sentimento De quem está com vírus De quem tem família Que está infectada E para pessoas Que até estão com medo Com medo Com medo Desse vírus Com medo da situação Então Para esses apresentadores Eu deixo o meu zero Para vocês E sei que A minha A minha popularidade É muito grande E sei que vai chegar Para eles E eu deixo um zero Para vocês Por vocês Terem brincado Com o sentimento Das pessoas E sentimento De alguém Não é terra Para ninguém Se brincar Ok? Vamos em nome de Jesus Agora orar E clamar Pela nossa vida Vamos orar E clamar Por todos nós Vamos clamar E orar Pelo nosso Brasil Orar Pelo nosso Presidente da República Orar Por todos os países E vamos orar Pelo mundo Muita história Viva De pessoas Junto Pai Junto Pai Com todo esse Remanescente De pessoas Que se Prontificaram Agora De parar Um pouco Do seu tempo E clamar Comigo E orar Junto comigo Eu quero pedir Eu quero abençoar Senhor Os evangelistas São aqueles Que compartilham Que jogam A rede Para Para alcançar As outras pessoas Eu quero te agradecer Por tudo que o Senhor Tem feito E ainda vai fazer Mas de especial Eu quero te apresentar O Presidente Da República O que está Senhor Acima Do Brasil Acima No Brasil Aonde Senhor O Comandante Pai É Ele Eu quero que o Senhor Use o coração Deste homem Para fazer as coisas Corretas e certas Para que respaldem Nossas vidas Aleluia Em tudo Conforme o Senhor Escolheu e desejou Tome Senhor Toda a comitiva De Brasília Pai Que o Senhor Possa repreender O laço As armadilhas Que tem naquele lugar Meu Deus Eu te apresento A Prefeitura Da minha cidade Assembleia Legislativa A Câmara Municipal Eu te apresento Todas as empresas Da minha cidade Todos os empregados Todos aqueles Que estão Desempregados Também Eu te apresento Meu Deus Eu te apresento Aqueles que estão Sofrendo Aqueles que estão Caídos Aqueles que estão Senhor Desmotivados A palavra certa É essa Jesus Eu te apresento Aqueles que estão Desmotivados Eu te apresento Meu rei Meu amigo Meu fiel Meu poderoso Aqueles que estão Desmotivados Eu te apresento Agora Em nome de Jesus Na autoridade Do teu nome Acaba com os teus anjos Fortalece agora Senhor O Brasil Fecha Senhor As fronteiras Pai Espiritual Do Brasil E não E não Permita Que Satanás Ele venha Atuar No nosso País Não Permita Deus Que Satanás Atue Mais No nosso País Tu Disseste a mim Que está Em brevemente O mais cedo Nós teremos Uma grande Notícia Da tua Parte Anda lá Sobrecomandável E eu estou Aqui Senhor Com todas Estas Pessoas Para te Glorificar Para te exaltar Na beleza Da tua santidade Neutraliza Repreenda a seta Repreenda o laço Tira a contenda De dentro Deste lado Do meio Desta família Neutraliza Agora Todo o mal Tudo o que não Provém de ti Coloca Por terra Agora Tudo o que não Anda Com a família Coloca Por terra Agora Tudo o que não Te agrada Tudo o que não Te pertence Deus Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome Em nome de Jesus Pai Em nome de Jesus Cancela Cancela Esta maldição Cancela Esta maldição Agora Na vida Deste homem Na vida Desta mulher Seja quebrado Seja desfeito Agora Abra sua boca E comece A clamar Comigo Comece a pedir A Deus Que faça Um milagre Sobre a sua vida Comece a pedir A Deus Que faça Sobrecomandável Um milagre Sobre a sua casa Sobre a sua vida Em nome de Jesus Na autoridade Do grande Alamante Comontria Sobre a Senhora Eu quero também Neste clamor Te apresentar As famílias Que estão aqui No meu estado Passando necessidade Senhor Eu quero apresentar Senhor Não só aqui Do meu estado Mas todas Mas todas as famílias Que estão agora Senhor Abrindo seu armário Olhando para um lado E para o outro Alamandara Sobrecomandável Olhando para um lado Olhando para o outro Meu Deus Aleluia E dizendo Senhor O que eu vou dar Os meus filhos Aquela mãe Que está regando O pouquinho Que tem Senhor Para o outro dia A Bíblia diz Que o Senhor Dividiu Sete palmas Dos peixinhos Para inúmeras pessoas Façam a divisão Senhor 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 Usa o coração Das pessoas Para abençoar Esta obra Para abençoar Aqueles que estão Necessitando Entra Senhor Neste momento Que eu estou agora De ação social Pai Entra neste momento Aos corações E toca Alabaram a montria Sobrecamanávia Não permite Que Satanás Use a boca De ninguém Para tocar Nesta obra Neste grande ministério Aleluia Senhor Eu estou no preço Desde ontem Jesus Vou almoçar Daqui A pouco Deus Pagando o preço Por essas pessoas Alamandará Sobrecamanávia Estéria Alamand Eu sou Decomantria Estéria Antrefar Meu amado Meu Jesus Aleluia Receba o meu sacrifício Como holocausto Vivo Em tuas mãos Senhor Eu estou Jejoando Desde ontem Por esta mãe Por este pai Por esta família Alamandará Sobrecaman Entrestéria Entrefar Se me conv Recebe Entre Jesus Alamand Se a gente não orar Se a gente não jejuar Senhor A gente não consegue Estar de pé Deus E principalmente Eu que estou Na frente Desse batalhão E principalmente Eu que Senhor Que estou agora Representando O pastor online Deste homem E o pastor online Desta mulher Aleluia Por isso que o Senhor Por isso que o Senhor Tem dito Clóvis Se resguarda Paga o preço Para abrir Suas minhas ovelhas E eu não tenho Senhor Eu não tenho Receio de dizer Para a family life Que eu estou Jejuando Desde ontem Pela vida De cada homem Cada mulher Que aqui se encontra Cada casamento Cada família Pai Eu entrego Na mão De cada um Agora Que está Nesta missão Comigo Que está Nesta Determinação Comigo Aleluia Satanás Saia da frente Satanás Saia da frente Alamante A neve A séria Por isso que eu Entendo Jesus Que quando o Senhor Jejuou Quarenta dias Quarenta noites Satanás Se apresentou Na sua frente Muitos demônios Vão se apresentar Senhor Contra a minha vida Contra meu ministério Mas eu quero Neutralizar agora As obras Do diabo Na minha vida No meu ministério E sobre aquilo Que eu estou fazendo Alamandará Nagash Chodokomontri Sodecamanai E por isso Jesus Por não aceitar A safadeza De muita gente Sou perseguido Humilhado E massacrado Mas quero apresentar Nas tuas mãos Essa família Essa esposa Que está aí Do outro lado E até ela Ia dar Entrada no divórcio E disse Não Eu vou guerrear A favor da minha família Alamand É sombra É camanaga É sombra Eu vou atrás Do que é meu Eu vou buscar O que é meu Repita comigo Onde você está agora E diga A dracma é minha Eu vou achar Minha dracma Diga A dracma é minha É sombra É candará Abra a dracma é minha Abra sua boca E diga ainda Antes que houvesse dia Ele é da minha Filha Não Abra mão Não abra mão Daquilo que é seu Não abra mão Daquilo que Deus te deu Não abra mão Não abra mão Ruti Duarte Daquilo que Deus te deu Não abra mão Não abra mão Da promessa Não abra mão Da promessa Não abra mão Não abra mão Não abra mão Tem alguém Orando e jejuando Por a tua causa Amém Tem alguém Pagando preço Pela sua vida Tem alguém pagando o preço Tem alguém jejuando pela sua vida Tem alguém pagando o preço Pela sua vida Por isso que eu estou aqui para lhe dizer Até o que não ia dar certo Vai ter que dar certo na tua vida Aí você me pergunta, por que pastor Clóvis? Porque tem alguém orando E tem alguém jejuando pela tua vida Amém? Tem alguém pagando o preço Tem alguém do teu lado Tem alguém que você nem conhece Tem alguém que você nem conhece Tem alguém que você nem sabe quem é Alamante você livre Mas está pagando o preço pela sua vida Não abra a mão da sua promessa Minha filha missionária Nicole Vai orar a leitura oficial neste momento E após eu venho diretamente para a palavra Em nome de Jesus Amém 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 Bebeca Mateus capítulo 4 Do primeiro em diante Mateus 4 Mateus capítulo 4 Disseram Disseram a mim hoje Bebeca Que eu fico bem pequenininho perto de você Disseram pastor Clóvis Disseram assim Pastor Clóvis Quando o senhor chega perto da Bebeca O senhor desaparece Aleluia Cresceu demais Quatorze aninhos Minha filha Para a glória de Deus Meu tesouro Minhas séries Livro de Mateus Maria do Socorro Está ali lá no cantinho Dá para o senhor povo aí Mas senhor Pai do senhor O povo de Deus Está aqui Está aqui Maria do Socorro Está ali no cantinho Livro de Mateus Capítulo 4 Do primeiro em diante É isso Bebeca Glória a Jesus Leiamos A seguir foi Jesus levado pelo espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo E depois de enjoar quarenta dias e quarenta noites Teve fome Então o tentador aproximando-se disse Se és filho de Deus Manda que essas pedras se transformem em pães Jesus porém respondeu Está escrito Não só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Aleluia Então o diabo levou a cidade santa Colocou sobre o bináculo do templo E disse-lhes Se és filho de Deus Atire-te abaixo Porque está escrito Aos seus anjos ordenará o teu respeito Para que te guardem E eles te sustentarão nas tuas mãos Para que não tropeçastes em nenhuma pedra Porém Jesus respondeu Também está escrito Não tentarás o senhor teu Deus E levou ainda o diabo a um monte muito alto E mostrou todos os reinos E a glória a Deus E disse-lhes Tudo isto te darei Se prostando Me adorar-lhes Então Jesus ordenou Retire-te Satanás Porque está escrito Ao senhor teu Deus adorarás E só a ele darás culto Com isso O deixou o diabo E eis que vieram os anjos E o serviram Aleluia Satanás está batendo Por retirada hoje Em nome de Jesus O diabo está batendo Por retirada hoje Repita aí comigo Bem forte Aonde você está Satanás está batendo Por retirada hoje Da minha vida e da tua vida Aleluia Senhor meu Deus Meu amado pai Aleluia Eu quero apresentar esta palavra Profética Profunda Em tuas mãos Aleluia Aonde Satanás teve que bater Por retirada Porque não achou brecha Eu entrego nas tuas mãos Esta palavra Debaixo do teu sangue Da tua graça Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Eita que palavra Poderosa Que palavra Poderosa Que palavra Poderosa Que palavra Poderosa Poderosa mesmo Aonde Miguel Satanás Teve que bater Por retirada Repita comigo Aonde você está Agora eu digo O diabo vai bater Por retirada Da minha vida hoje Vai bater Por retirada Da tua casa Hoje Vai Aleluia E depois Está vendo O Salmo 91 Diz assim Eis que eu darei ordem A meus anjos Ao teu respeito E hoje eu aprendi Com esta palavra Bebeca Mateus capítulo 4 Versículo 6 Nunca vou esquecer Satanás Eita glória Satanás também sabe A leitura que minha filha leu Mateus 4 Só que o versículo 6 Está escrito Te atira daqui Porque Deus não vai dar Ordem aos teus Deus te dará ordem Aos anjos A teu respeito Então quer dizer Que Satanás sabe Que tem uma ordem De Deus Eita glória Meu Deus Me ajuda Luzinete Luzinete Araújo Então quer dizer Silvana Mani Que Satanás Também sabe Que Deus Vai dar uma ordem Ao nosso respeito Repita comigo aí E diga Já tem um comando Para sair ao meu respeito E Satanás Ele sabe Está liberado Papai Para estudar Meu filho vai ter que sair Para estudar Do culto Dei a pátria ao povo Para ir embora Não assina Tem que abaixar Um metro e meio É Isso Tem que abaixar Só Jesus Amém Vamos para a palavra Estudar Estudando Realizar o sonho Tem que estudar Em nome de Jesus Repita comigo E diga Papai está cancelando Cancelando as obras Do diabo A partir de agora Na sua vida Quem já compartilhou Compartilhou Quem não compartilhou Compartilha para a gente Manda abraço Mas Eu estava hoje Meditando uma palavra E o senhor colocou No meu coração Glauber Um abraço Querido O senhor colocou No meu coração Deixa eu agradecer Aqui também Os católicos Muitos amigos meus Católicos Que estão aqui Com a gente Muitos mesmo Católicos Pessoas católicas Que estão aqui Com a gente Pastor Clóvis Sou católico Amo o senhor A minha irmã Também é católica Mandou o seu vídeo Para mim E não é que a gente Está tudo dando glória Com o senhor Glória a Deus Por isso Para a glória do senhor Os católicos Os espíritas Que aqui estão Os cardecistas Deus abençoe A todos Amém Queridos Meu Deus do céu Se alguém me conhecesse Sabia o tamanho Do meu coração Qual é Amém Como posso eu Abrir minha boca E dizer que eu sou melhor Do que qualquer outra pessoa Amigos meus aqui Homossexuais Estão aqui comigo Amigos que são Que me conheciam Ao mundo Que eu era do mundo Quando eu vivia no mundo Que eu não era evangélico Que hoje Ainda são homossexuais Que diz Olha pastor A gente A gente A gente A gente acompanha A gente está Na live Com o senhor A gente está Toda hora Com o senhor A gente está Lhe acompanhando Pessoas que falam Pastor Clóvis Eu Acompanho o senhor Estou com o senhor Na family life Glória a Deus Por isso E eu não tenho nada Contra os homossexuais Muito pelo contrário Não por eu ter sido Homossexual Aí hoje Eu sou pastor Casado Traz filho lindo Aí eu vou sair Por aí pisando Humilhando Quem é gay Quem deixa de ser Nunca Jamais Tenho amigos Que são homossexuais Tenho amigos católicos Não tenho nada Contra Quem é da Umbanda Que banda Não tenho Eu estou aqui Para amar Aleluia Se o meu amor Não for amor Então é anátima Eu sei que eu tenho Que amar o pecador E aborrecer o seu pecado Mas o pecador Meu querido Eu faço questão de amar Independente do credo Da raça Seja ele quem for Eu amo mesmo E fim de papo E acabou Ok Depois eu prego Primeiro eu vou plantar o amor Ninguém planta ódio Ninguém Se eu plantar ódio Eu vou colher ódio Eu tenho que plantar amor Para colher amor Por isso que muitos homossexuais Você não me vê Nenhum ataque Você não me vê Mais Você não me vê Nenhum homossexual Em página de facebook E como diz nada Absolutamente nada Por quê? Porque eles sabem O amor que eu tenho por eles Independente de qualquer coisa No meu DVD Da minha história Tem um até Em memória Ele já até faleceu Mas está lá Dando testemunho Muita coisa E não Esse negócio de odiar As pessoas Pelo que elas são Misericórdia Eu sei de onde saí E sei quem fui Eu sei Talvez se a gente amasse Mais as pessoas Esse mundo Seria diferente Que prazer tem Eu amar só os crentes Que prazer tem Eu abraçar só os crentes Não tenho esse prazer O meu prazer mesmo É amar A Bíblia pede Até aqueles que nos aborrecem Concorda comigo? Então vamos amar Os nossos irmãos Independente Seja bem-vindo Os homossexuais Seja bem-vindo Os católicos Seja bem-vindo Os espírita Seja bem-vindo Os cardecistas Sejam bem-vindos Os ateus Seja bem-vindo Vamos agora Adorar o único Deus Pela palavra Que é digno De toda honra Toda glória E todo louvor Deus abençoe a todos Chegue no coração E a paz do Senhor Amém? Ei Repita comigo aí agora E diga Tá cancelado Algo ao meu respeito Repita comigo E diga Tá cancelado agora Algo ao meu respeito A minha Bíblia diz Em Lucas capítulo 7 Eu vou ler todinho O capítulo pra você Escutar Em Lucas capítulo 7 Versículo 11 e 16 Lucas capítulo 7 Versículo 11 ao 16 Aconteceu que no dia seguinte Ele foi a cidade Chamada Naim Preste bem atenção Ele foi a cidade Chamada Naim E com ele Todos os seus discípulos E uma grande multidão Quando chegou Perto da porta da cidade Eis que levaram O defunto filho único De sua mulher Que era viúva Com ele E a uma grande multidão Da cidade E vendo o Senhor Moverse de íntima compaixão Por ela E disse assim A ela Olha como Jesus É especialista Em mandar eu e você Calar a boca Olha como Jesus É especialista Em ver eu e você Numa luta travada E mandar eu e você Calar a boca O versículo 14 Diz assim E chegando Se tocou no escrito E esse que levantou E pararam E disse ao jovem E a tia eu te digo Levanta Ele não quer ver Ninguém prostado Jesus ele não quer Lucas 7 Do 11 em diante Ele não quer ver Ninguém prostado Ninguém A Bíblia diz Que no versículo 15 Que é o que me chama A atenção E só tem isso escrito Esse versículo aí Esse versículo de Lucas Capítulo 7 Versículo 15 Me dá uma alegria Tão grande Na minha alma Que você não imagina Por que Pastor Clóvis Porque está escrito assim E entregou A sua Mãe Deus está dizendo Para as mães Que estão em desespero Com seus filhos O Senhor Usa a boca Do profeta Para dizer a você Neste momento Eu vou quebrar E vou entregar Nas tuas mãos Para tu levar Para a igreja Alamante Tu entendeu Tu entendeu não Eu vou quebrar Vou entregar Nas tuas mãos Agora me faz Uma gentileza Não vai para o cemitério Não Vai para a igreja Você crê E o versículo 16 Diz assim E todos se apoderaram De temor Glorificaram a Deus Dizendo Um grande profeta Se levantou Amados Nós sabemos Dessa história Só que aqui Eu quero dizer Para você Que o enterro De Ismael Foi Cancelado Eu quero dizer Para você Que o enterro De Moisés Foi Cancelado Eu quero dizer Para você Que o enterro Da filha Da viúva De Nair Também foi Cancelado Papai está dizendo Eu estou cancelando Agora algo A teu respeito Para te dar vitória Preste bem atenção Eu já vi Uma festa De Aniversário Ser Cancelado Eu já vi Casamentos Ser cancelado Eu já vi Inúmeras pessoas Avisar Que Foi cancelado Mas deixa Eu te dizer Uma coisa Deixa Eu te dizer Uma coisa Nesta noite Deixa eu te dizer Uma coisa Eu nunca Vi dizer Que o enterro Tenha sido Cancelado E só Quem vai fazer Esse milagre Na sua vida Estrutura Alamante Para cancelar Para cancelar As obras Do diabo Na sua vida E a bíblia Diz Hoje eu passo Aqui na sua vida Para assegurar Que contigo Vai acontecer O que aconteceu No evangelho Que escreveu João No capítulo 11 versículo 23 23 Disse-lhe Jesus Assim João 11 25 Eu sou A ressurreição E a vida E quem Crê em mim Ainda que esteja Morto Viverá Para que não Reste dúvida No seu coração Hoje eu vou Mostrar Para você Três casos Que estão Três casos Que o enterro Foi cancelado Por aquele Que tem o poder Sobre a vida E a morte Jesus está Dizendo Para você Eu estou Cancelando Algo Na sua vida Hoje Jesus usa A boca do Profeta Para dizer Para você Eu estou Cancelando A maldição Hereditária Que vem Lhe acompanhando Faz dias Ai 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 Jesus O Senhor Usa a boca Do profeta Para dizer Para você Eu estou Cancelando Uma maldição Hereditária Que vem Te acompanhando E já faz Muitos dias No livro De Gênes Capítulo 21 Versículo 14 Em diante Conta o episódio De H Que eu falei Que eu preguei Sobre ela Antes de ontem Aleluia H Se ela não morresse Ela teria que pegar Aquele filho dela Levar para a cidade E enterrar Aquele menino Mas Deus Manda te dizer Eu estou Cancelando Até o enterro Que iria sair Do meio Da tua família No meio Da sua parentela Alabar A morte Deixa eu te dizer Uma coisa Tem alguém Que luta Para te perseguir Te humilhar Te massacrar Dizer coisa Dizer coisa Dizer aquilo Mas sabia que Alguém só Não já foi enterrado Por causa da tua oração Tem alguém Que te humilha Tanto Que te persegue Tanto Tem alguém Que já tentou Até te abater Tem alguém Que já tentou Até te tirar De cena Mas deixa eu te dizer Uma coisa Principalmente Para alguém Que está aí Na tua casa Agora ouvindo Deixa eu te dizer Uma coisa Agora Tem alguém De dentro Da sua casa Dentro da sua família No meio Da sua parentela Que só Não já foi Enterrada Não já levou Sete palmos De terra Na cara Aleluia Sabe por quê? Por causa Da tua oração Porque você tem Orado por ele Você tem Orado por ela Tem alguém Que era para Aplaudir você Toda hora Todo instante Tem alguém Que já não Desceu a serpultura Porque você tem Orado Porque você tem Descido Porque você tem Clamado a Deus Pela vida dela E pela vida dela Mas ainda é arrogante Ainda é prepotente Ainda é pecador Ele ainda está No mundo Ainda diz É do meu jeito É da minha forma É da minha maneira Papai está dizendo Ei Se alguém Bem soubesse Te agradeceria De manhã De tarde De noite Porque só está Viva por causa Da tua oração Só está vivo Por causa Da tua oração Aleluia Se aquele menino Morrer Se a gata Tivesse ficado Viva Ela tinha que Voltar para a cidade Aleluia Para enterrar Aquele menino Mas eu quero te dizer Que antes do menino Morrer Antes do menino Morrer Antes do menino Morrer Jesus chegou Com a providência Repita comigo Aí onde você está Agora E diga Esta noite É noite de providência Repita comigo Aí onde você está Agora E diga Esta noite É a noite Da minha providência La mandara Sobre comanai Abra sua boca Aí agora E diga Satanás Você não vai matar Você não vai matar Os meus sonhos Você não vai matar Ninguém da minha família Porque eu e minha casa Abra a voz E diga assim comigo Satanás Fique ciente De uma coisa Que toda maldição Da sua parte Está sendo cancelada Agora Ai, 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 ai Abra a sua boca Aí diga bem alto Diga Satanás Espírito da morte Ninguém aqui dentro Da minha casa Vai morrer não Porque eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Esta é Esta noite Esta noite É noite de providência Esta noite É a noite Da sua providência Deus dará ordem Aos anjos Ao seu respeito Fecha tua boca Não diga Absolutamente nada A minha Bíblia Diz que ele foi lá E cancelou O enterro de Ismael A minha Bíblia Diz que a mãe Chora 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 E lá do céu Deus ouviu O choro do menino Deus manda Ele dizer assim Fique de boca Fechada Eu já escutei O seu choro Deus manda Eu te dizer Eu já escutei O seu choro Deus manda Dizer pra você Nesta noite Eu já escutei O seu choro Eu já Dribrito Escutei O seu choro Ronda lá Sobre como a návia O Senhor Diz pra Andele mi Com Estéria O Senhor Diz pra ti Neste momento Agora Eu já escutei O teu choro Andele mi Com De plovia Eu já Escutei O seu choro Jesus está falando Contigo E está te dizendo Eu já escutei O seu choro Descanso Em resumo Deus Dos mais altos céus Estava gritando Ei H Ei H H Ei H O funeral do menino Acabou de ser cancelado Ele não vai morrer Ele vai ser uma grande nação Tem alguém que está aí Perto de você Na sua casa Desviado do evangelho Ou ainda não aceitou Jesus Aponte o seu dedo de profeta Pra ele E diga Você vai ser uma benção Anda Lamandara Sobrecomanahai Aponte o seu dedo de profeta Pra ele E aí Pra ela E diga Você vai ser uma benção Deus vai usar tua boca Pra algo acontecer no céu Diga pra ele Diga pra ela Você vai ser uma benção Lamandara Sobrecomantria Estéria Repita comigo E diga Você vai ser uma benção Lamandos Lamandos Semívia Glória Hoje Deus Brada na sua vida Deus está Sepultando Seus sonhos Deus Deus iria Deixar Satanás Sepultar Seus sonhos Por quê? Talvez Deus Bradou Pra H E disse H Minha querida Você está Sepultando Seus sonhos Por qual motivo H Eu estou Cancelando O funeral De seus sonhos Agora A minha Bíblia Diz que o enterro De Moisés Foi cancelado Vamos agora Até o capítulo Dois de Ex Comigo Que conta a história Do nascimento De Moisés A Bíblia Não relata Os detalhes Mas o casal Já havia Tiveram Muitos filhos Arão Miriam Mas quando a mulher Estava na terceira Gravidez Surge Então a lei Que todo Nascido Vivo Do sexo Masculino Deveria ser Morto Na hora Do parto Repita comigo Agora Me ajude A profetizar E diga Deus está Quebrando Protocolo Pra me dar Vitória Imagine você Naquela época Não havia Ultrassom Pra saber Se o sexo Da criança Era menino Ou menina Imagina Imagina A angústia Da mãe De Moisés Se arrastava Na hora Do parto E quando A criança Nasce Se fosse Menino Teria que Ser morto Mas Jesus Receba Eu estou Estou cancelando Está cancelado Que Deus De momento E a cada E você Você que vai E vai abençoar Amanhã Para que a gente Possa juntar Essas 250 Sextas Básicas A conta Da igreja Está aí No meu Facebook Deus te Abençoe Ricamente E quando Eu for Entregar Toda a Family Life Vai estar Comigo Acompanhando A entrega Desse povo Amém Deus te Abençoe E a paz Do Senhor Compartilha Aí pra mim